A gente vai falar agora a respeito de quatro pessoas que ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito na rodovia Carlos Braga, em Iranduba, região metropolitana. Mas quem vai dar as informações aqui pra gente é o Arquipo Góes, que ele tem os detalhes. Pois é, Luana, mais um acidente de trânsito que a gente traz aqui no 6 Horas Notícias, esse que aconteceu agora lá no município de Iranduba. Ele envolve aí dois carros e que deixou quatro pessoas aí gravemente feridas aí nessa rodovia Carlos Braga, que fica lá no município de Iranduba. Ao todo foram precisas cinco viaturas do Corpo de Bombeiros daqui de Manaus para irem até o município aí de Iranduba. Na ocasião desse acidente, né, os dois carros, eles se colidiram frontalmente. Por conta dessa situação, as duas pessoas que estavam no banco da frente, elas ficaram presas nas ferragens. E por conta disso, as equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que ser acionadas e encaminhadas lá para o município de Iranduba para fazer ali a serragem, né, do veículo para conseguir tirar essas duas pessoas que ficaram aí presas nas ferragens. Todas essas vítimas, né, elas ficaram com escoriações, bastante feridas, né, mas ainda bem que ninguém morreu. Todas foram encaminhadas depois para a unidade hospitalar lá no município e todas passam bem. Já os veículos, né, ficaram aí bastante danificados. Mais um acidente que a gente traz, né, do interior do estado, aqui na tela do 6 Horas Notícias. Eu volto com você, Luana. Obrigada pelas informações, Arquipo. Hoje o Arquipo está trazendo vários...